O brasileiro Lucas de Grasse foi apresentado hoje pela equipe Virgin na Inglaterra. Lucas tem 25 anos e vai estrear na Fórmula 1 depois de ter sido piloto de testes da Renault e vice-campeão da GP2 em 2007. Ele perdeu o campeonato para o novo companheiro de equipe, o alemão Timo Glock. O brasileiro Luiz Razia será o piloto de teste.